Vamos aqui começar o nosso treinamento do herói Dia 1, resistência e aceitação Boa noite pra todo mundo Sejam todos bem-vindos Sou coaching Coaching energético Enfim, vamos trabalhar hoje Hoje é o nosso primeiro dia de jornada A gente tem muita coisa pra fazer Eu tenho uma série de histórias aqui pra contar pra vocês Muita história interessante Hoje a gente vai aprender a caçar o crux Vai ficar sem replay aqui no Periscope Mas lá no grupo vocês vão ter ainda acesso 24 horas Como a gente tinha comentado Fiquem tranquilos Tá bom? Olha só Boa noite, bem-vindos Você pode entrar no grupo, Cleide Depois e anotar Você vai ficar com o replay lá Ou então você pode entrar também no site do replay Do replay, não Do replay Boa noite, já é uma missão social Sejam bem-vindos Gente, olha só Hoje eu tenho muita coisa pra falar pra vocês A gente tem o nosso primeiro dia de jornada Eu tô muito feliz Fazer solar O horário pra mim é um pouco tarde Ah, você pode assistir o replay depois pela internet Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Porque assim, a questão de ficar com o replay aqui É porque é um exercício mais sério, entendeu? Então eu não posso deixar aqui Pra uma pessoa que não acompanhou a jornada E pegar esse exercício Então não tem problema, Márcia Depois a gente vai falar em relação à inscrição O evento, ele é livre Ele é livre, tá? A diferença é que quem se inscreveu Vai ter vantagem pra acessar os replays depois Tá bom? Mas a gente já falou tudo sobre isso Qualquer dúvida que vocês tiverem Eu vou pedir que vocês me mandem um e-mail Entre lá no meu site Manda um e-mail pra mim Ou WhatsApp O que vocês quiserem Tá certo? Hoje eu preciso dar Um... Um... Uma... Assim, uma série de... De... De dicas aqui pra vocês Eu fiz um roteirinho Porque tem muita coisa importante Pra falar hoje Então... Não ligue assim Se às vezes eu precisar Ficar olhando um pouco Pra tela do computador Tá certo? Mas é porque é realmente importante Aí a gente encerrou as inscrições Às 20 horas Mas você pode assistir esse... Essas lives todas E fazer todos os dias Entrar no grupo Ele é aberto É gratuito Entendeu? A vantagem assim De se inscrever Assim é porque você vai ter As... É... Vantagem pra acessar os replays depois Porque esse é um conteúdo Muito exclusivo Então eu vou ter que Fechar ali depois Tá bom? Mas assim, é aberto pra todo mundo Tá bom? Olha só Veja bem Como diria um professor meu Veja bem Olha só Eu tenho algumas coisas aqui Pra falar pra vocês A primeira coisa é o seguinte Quem tá chegando na sala Pela primeira vez Tá chegando nesse escopo Pela primeira vez É... A gente fez uma jornada Não é que a gente encerrou As inscrições Hoje às 20 horas Eu mandei aviso Mas isso não significa Que você não consegue assistir o evento Você vai assistir todos os dias É só depois Assim, quem... Quem se inscreveu A data Vai ter desconto Pra acessar o conteúdo É só por causa disso Mas ele é gratuito Você pode assistir Todos os dias aqui comigo E pegar o replay Depois que vai ficar 24 horas Entendeu? É o seguinte Eu vou precisar me concentrar Um pouquinho no conteúdo Vou pedir uma coisa pra vocês Algumas coisinhas pra vocês É... Que... Toda... Assim... Quem for chegando Que não entender Não fizer a menor ideia Do que tá acontecendo aqui Hoje eu vou pedir a ajuda De vocês Pra acolher essas pessoas Tá? Porque... Assim eu já vou me concentrar Um pouco no conteúdo É aula Daqui a pouquinho Eu vou pedir licença A vocês pra... É... Interromper o chat É... Pra eu poder me concentrar mais Então... É... Vou pedir isso pra vocês Algumas dúvidas Algumas dicas importantes É... Esse vídeo inicial Ele decide todo o treinamento Então... Por isso é que eu vou Separar ele do exercício Psicanergético Que a gente vai fazer depois Tá certo? Então... Ele é o vídeo de introdução Todas as pessoas que fizeram Os outros dias O grupo C2 C1 B1 Até o dia 9 É... Vai... Precisar assistir esse vídeo de hoje Então esse vídeo vai ficar aberto O treinamento inteiro Tá certo? Então... Agora... Alguém por favor Explica pra safa aí Por favor Então... É... Amanhã a gente vai Então... Hoje eu faço essa live Explicando o que que é Quem tá chegando agora Que não faz a menor ideia Vai poder acompanhar A partir de amanhã A gente já vai entrar direto No exercício Psicanergético Tá certo? Tem um vídeo conceitual antes E depois a gente já entra No exercício Psicanergético Quem tá chegando agora Que tá caindo de paraquedas Na live Eu sou Leonardo Sou coach energético O pessoal tá me apresentando aí Obrigado Trabalho com a técnica De reprogramação emocional E a gente tá fazendo Um treinamento de 9 dias aqui Se você chegou agora A gente vai fazer um exercício Daqui a pouquinho Mais tarde Então eu vou pedir que você não faça Esse exercício hoje Porque ele vai mexer Com o nosso emocional Tá? De uma maneira mais profunda Se você quiser saber mais Sobre esse exercício Acesse o site Jornada do Herói Ponto Leonardo Ponto VC O pessoal tá me apresentando aí Eu tô profundamente agradecido Tá bom? Então Eu recomendo que vocês não façam Nenhum exercício hoje Quem tá chegando hoje Entra no site Assiste o histórico de lives Que a gente fez ao longo de duas semanas Pra vocês se interarem Esse evento Ele não vai ter replay aqui no Periscope Mas Tem um grupo no Facebook Que eu tô colocando os replays lá Exclusiva Pra quem tá Acompanhando esse processo Por que eu não vou deixar aberto aqui? Porque Nós vamos Vamos fazer uns exercícios Que vão mexer com o emocional Então Eu não posso deixar Algo que vai Mexer com as pessoas De forma desavisada Aqui no Periscope Só por essa razão Tá bom? Deixa eu ver Então Vamos lá Itens Pra você acompanhar O O Periscope Quem tava lá no grupo Eu mandei duas fichas Hoje E eu queria apresentar Essas fichas Que elas tão aqui No meu computador Antes disso Eu queria pedir uma coisa Pra todo mundo Que tá aqui na sala Eu queria que vocês Compartilhassem Essa live No Twitter Apagando Todo o texto Deixando o nome Jornada do Herói E escrevendo O que você tá esperando Da Jornada do Herói Alegria Felicidade Liberdade Emoção Amor Paz Tá certo? Vou pedir que vocês façam isso Pra que Outras pessoas Possam ter a possibilidade De acompanhar Esse evento Mesmo que não tenham Se inscrito Pode ser no Face também Tá bom? Porque Como a gente Vai durar nove dias Possivelmente alguém Precisa Ou vai querer Assistir depois Tá bom? Bom, olha só Primeiro item importante Pra gente acompanhar Você não tem Twitter Primeiro item importante Pra gente acompanhar É a ficha de acompanhamento Que eu mandei hoje Pra o grupo Vim Tá certo? Vou virar Então olha só Essa ficha de acompanhamento Aqui Vocês podem baixar É aqui em Salvador É online agora Essa ficha de acompanhamento Eu mandei pra o grupo Hoje de tarde Tá certo? Pra o grupo do Facebook Aqui tem uns campos Onde a gente vai Preencher Algumas informações Pra acompanhar Todo dia que você fizer O treinamento De nove dias Você vai imprimir Uma ficha dessa De preferência Aqui você vai Colocar seu nome A data A data Do dia que você Tá fazendo o treinamento Porque as vezes Tem gente que não vai Escolher Fazer todos os dias Todos os dias São abertos Se você quiser assistir Todos os dias Pode Não tem problema Aqui você Coloca a sua idade O sexo E aqui você Coloca o problema Que você quer resolver Ou seja Que você quer Ajustar Eu quero aliviar A ansiedade Daqui a pouquinho Você vai saber César Porque as Horcrux Horcrux faz parte De um item Muito importante Que a gente precisa ver hoje A nossa live Vai durar aproximadamente Uma hora Cinquenta minutos A uma hora Assim eu vou Tentar ser o mais breve Possível Tá bom? Aqui você vai marcar O grupo Emocional Que você está trabalhando Hoje a gente começa No grupo C2 Tá certo? Então quem tiver imprimindo Essa ficha aí Marca depois Grupo C2 Esses campinhos aqui Eu vou explicar Daqui a pouquinho Quando eu começar A falar sobre Sobre O tema de hoje Que vai ser sobre Resistência e antagonismo E aqui em cima É Pra você registrar O Marcar o seu herói pessoal O nosso herói pessoal Nós conhecemos Na live Da jornadadoheroi.leonardo.vc Não posso colocar aqui Jornadoheroi.leonardo.vc O vídeo de Sábado A gente conheceu Qual é o herói Que nos representa Então Quem quiser descobrir Qual é o seu herói Entra lá E marca aqui Tá certo? Esse campinho aqui Esse Esse E esse E mais esse Esse aqui O último Eu vou explicar Já já Acompanhou Bom No final Tem outra ficha Também Que é pra quando A gente terminar O treinamento Eu vou apresentar Elas pra vocês É uma ficha Que vocês vão usar Amanhã Tá certo? É uma ficha Pra você Começar A fazer um trabalho Sozinho Com você mesmo Em casa Tá certo? Vamos ver Vamos aqui na sequência Olha só Então Itens O que que você vai precisar Pra fazer Um abraço pra já O que que você vai precisar Pra fazer Esse exercício Que a gente vai começar Daqui a pouco Eu vou fazer Primeiramente Uma live Essa live Introdutória Eu vou trazer O conceito de hoje Que é esse que vai ficar Aberto Como eu já falei E depois Eu vou fechar E vou abrir a live Só pra o exercício Essa live tá aberta Pra todo mundo Mas a live do exercício Eu só vou abrir Pra quem tá Me seguindo Porque É quem já tá Acompanhando A jornada Tá certo? Então Como é um exercício Muito específico Como eu Eu já falei O ideal É que não entre Alguém Que nunca viu O assunto Pra ficar Perdido Né? Então Primeira coisa Que você vai precisar Daqui a pouquinho Pra fazer o exercício É de um lugar tranquilo Né? Onde vocês estiverem Aí Eu vou até Encostar aqui Na minha porta Pra ficar mais Mais reservada Aqui na minha casa Depois Você pode Sentar numa cadeira Confortável Pra fazer os exercícios Psicoenergéticos Que a gente vai Nós vamos fazer daqui a pouco Depois Depois você vai Pegar um copo de água Então No intervalo Entre essa live E a outra Pega um copo de água De 200ml E deixa do lado Eu vou explicar Pra que que é Daqui a pouquinho E se você quiser Também Uma boa dica Se você tiver um som Assim Que possa ligar No celular É bacana Porque nós vamos Fazer Assim Uns exercícios Que em alguns momentos Vocês vão precisar Ouvir Somente a minha voz Tá certo? Então se você quiser É uma boa dica Pra quem quer acompanhar E depois A ficha do Treni Também Que é Essa ficha Vou mostrar logo Essa ficha aqui É a ficha Que vocês vão usar amanhã Tá certo? Pra cada dia de treinamento Também Você pode usar Uma ficha dessa Do Treni Então aqui tem nome Aqueles campos Que tem no outro E aqui tem Um campo Onde você vai Colocar Tá no face Cleide Tá no face E aqui no campo Você vai colocar As palavras Que você vai ouvir No treinamento Energético Daqui a pouquinho Esse campo É o mesmo Que tá na outra ficha Opa É o mesmo Que tá na outra ficha Tá certo? Então Aqui você marca O grupo emocional Que você trabalhou E aqui nesse campinho Você vai marcar As palavras chaves Que você vai ouvir No treinamento E que vai Marcar mais você Tá travando Né? Depois vocês podem Dar uma olhada No replay Tá? Então Esse daqui Tem uma instrução De um exercício Que vocês vão fazer Em casa Amanhã Sozinhos Tá certo? Tem tudo explicadinho Aqui No final Vocês vão entender Qual é a função De cada campo Desse aqui Tá bom? Vamos seguindo aqui Na sequência Então Hoje A gente vai falar Sobre a metáfora Da caverna Sobre A história Das Crooks Eu vou trazer Um trecho De um filme Do Harry Potter De um dos filmes Tá travando muito Né, Márcio? Dá uma olhada Se é a sua conexão Então Hoje a gente Vai dar uma olhada Aqui Na história Do Harry Potter Tá certo? A parte 6 Da toda jornada Que ele faz Pra até ele Conseguir vencer O herói interior O que a gente Vai ver Dessa jornada Coisas importantes Não vou contar Toda a história Do Harry Potter Aqui Senão a gente Não acaba hoje Mas é o seguinte Na história Do Harry Potter Tem um vilão Chamado Voldemort Essa história Do Harry Potter Eu vou agora Começar a falar Em metáforas Tá certo? Eu vou começar A fazer links Entre a história Do Harry Potter E a nossa Jornada pessoal Aqui na vida real Então O Voldemort Ele representa Nosso vilão interior Tá certo? É aquela parte De nós Que não quer Que a gente Progrida na vida Então E quer também A nossa parte vulnerável Todo mundo Tem uma parte vulnerável Na vida Então Essa parte vulnerável Ela quer ser imortal O Voldemort Queria ser imortal Então o que ele fez Pra ser imortal? Ele cometeu Vários atos Idôneos Errados Assim Atos condenáveis E quando ele Cometia esses atos Condenáveis Ele fazia uma magia Negra Que ele aprendeu lá E ele pegava A magia negra Ele pegava Uma parte Da alma dele Que se desprendia Quando ele fazia isso E colocava Dentro de um objeto Uma pedra Como essa Por exemplo Tá bom? Então ele escondia Essa pedra Em qualquer lugar Do mundo Então ele fez isso Algumas vezes E cada parte Cada objeto Que ele escondia Cada parte Da alma Que ele colocava Num objeto Ele escondia Num lugar Diferente Ele só poderia morrer Se essas partes Fossem achadas Então O nosso lado Assim O vilão O que ele faz Com a gente? Os nossos traumas E as nossas dificuldades Que nós vivemos O tempo inteiro Na vida Essa nossa parte Inferior Esse nosso vilão Tenta esconder Essas coisas Da gente Então isso fica Guardado lá Dentro da gente Em cavernas Emocionais Escondido Pra ninguém ver Só que elas ficam Lá de dentro Causando comportamentos Na gente Que a gente não quer Procrastinação Por exemplo A pessoa Que não quer Que não consegue Se relacionar Com os outros No trabalho Que não consegue Ter relação afetiva Que não consegue Se apaixonar Todas essas Dificuldades Que existem na vida São de fragmentos De alma Da gente Que estão Escondidos Lá dentro E que a gente Acaba esquecendo De eles Então De alguma maneira O Alderman Ele ficou Imortal Só que não tem Graça nenhuma Ser imortal Porque a vida Passa por a gente E você vê As pessoas Vivendo a vida E você se sente Parado ali Você se sente Parado no tempo Olha Qual a graça Que tem um vampiro Ele vê todo mundo Vivendo Se apaixonando Nascendo e morrendo Mas pra ele Nunca vai mudar A vida Então Quando a gente Tá preso Nessas emoções Dos grupos Que nós fizemos Testes Durante essas Duas semanas A gente fica Meio que Congelado No tempo A gente vê As pessoas Sendo felizes E a gente não Entende Por que a gente Não é feliz Então O nosso trabalho Então Hoje Vai ser Buscar Essas Horcrux Que estão Dentro da gente Tá certo E a gente vai usar Psicoenergética Pra conseguir isso Então pra gente entender Como é que vai ser Esse processo De horcrux De buscar horcrux A gente vai entender Os perigos Que o Harry Potter Passou Pra poder encontrar Essas horcrux Um belo dia Ele fez Uma A gente se assusta Débora Mesmo Tá Um dia O professor Do Harry Potter O Dumbledore Encontrou Uma pista De um horcrux Dessa E levou O Harry Potter Pra poder encontrar Essa 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 horcrux Tá certo Então eu vou tentar Ilustrar aqui Tem uns vídeos Que eu Peguei aqui Da internet Pra ficar mais divertido Pra gente Deixa eu pegar aqui Então olha só Deixa eu mudar aqui Pra tela do vídeo Aqui ó O Harry Potter Aqui ele saindo Do castelo Com o professor dele Pra poder encontrar Essa horcrux Né Então essa horcrux Estava escondida Num lugar Numa caverna Muito Longe de tudo Afastada De tudo Então aqui Estão eles dois Ninguém conseguia A acessar Por essa caverna Pelo mar Né Porque o mar Era muito Era muito Rebelde Então estão eles dois Aqui Pra buscar As horcrux Tá lá E lá Tá a caverna Onde tá escondida A horcrux Então assim Aqui tá um pouco Escuro Deixa eu ver Se a gente consegue ver Eles estão dentro Lá da caverna Estão os dois E o importante Gente É que essas cavernas Têm armadilhas Né Que o Voldemort Colocou lá Pra ninguém Conseguir achar Essas horcrux Então a gente Quando tenta Buscar horcrux Sozinhos A gente É 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 Potter Porque ele Precisava de alguém Pra ajudar ele Por isso que nós Estamos num grupo Fechado no Facebook Que é pra Pra gente Se ajudando Mutualmente O tempo inteiro Então a primeira Obstáculo Que eles encontram Assim eu vou tentar Apenas adiantar um pouco Pra não ficar muito Muito longo Tá Olha lá Eles entram numa Numa câmara Onde tem um lago Deixa eu adiantar Um pouquinho aqui Tá tudo escuro Não sei se vocês estão Conseguindo ver aí Mas olha lá Eles lá Tá vendo Tem uma água Aqui tem um lago E lá no meio Do Da Lá Olha lá Ele ilumina Ó E lá no meio Da Esse é o seis Lá no meio Da Do lago Tem onde eles querem ir Então eles pegam Um barco aqui Ó Pra poder Aproveitar Então todo herói Ele passa Por essas Questões Essas Dificuldades Todo mundo Que criou Alguma coisa De muito Especial Na vida Conseguiu vencer Essas dificuldades Mesmo não sabendo Disso tudo Então Essa segunda parte Aqui Eles estão chegando Lá no Onde está escondida Onde está escondida A horcrux Então olha lá É uma espécie De uma ilha Não precisa Assistir ele todo Mas aqui tem Parte que tem Que tem Conceitos muito Fortes pra gente Então eles estão Lá numa ilha E a horcrux E a horcrux Ou seja O fragmento Da alma Está dentro De uma vasilha Dentro de uma bacia E você só consegue Pegar essa horcrux Olha lá O professor percebe Eu não consigo pegar A horcrux Ele tem uma poção Que eu tenho que Que eu tenho que beber Essa poção É o que ele está falando Aqui para o Harry Potter E ele já está prevendo Essa poção Ela vai me causar Algum efeito Talvez eu esqueça Eu esqueça Do propósito Que eu estou aqui fazendo Aí ele pede a Harry Para poder fazer Com que ele beba A poção inteira Então ele começa A beber Essa poção Então essa poção Realmente dá O efeito Que ele esperava Ele começa a esquecer Do porquê Que ele está ali Entendeu Então quando a gente faz Por exemplo Esse treinamento energético Como ele vai mexer Com o emocional De vocês Vocês vão perceber A mente de vocês Tentando fazer isso Tentando tirar vocês Do caminho Tipo amanhã No horário da live Assim você vai Aparecer uma coisa Para fazer Porque a nossa mente Ela cria resistência Mesmo Para a gente ser feliz Porque se não fosse assim Era mais fácil Todo mundo ser feliz Só que a gente vai Usar técnicas Para poder Primeiro É tomar consciência disso E segundo É usar técnicas Para poder resistir isso Até que a nossa mente Se reconfigure E que a gente possa Realmente mudar O nosso comportamento É a auto-sabotagem Isso mesmo Tá Então Eles estão lá O aeroporto Ele está lá Na Ele está Tomar Então O professor vai até o final Toma até a última gota Então Meu trabalho aqui Com vocês Nesse treinamento É Oferecer o treinamento Psicoenergético Para vocês Até o final Tá certo Até que vocês possam É Até que vocês possam É concluir No dia 9 Então assim Quem pegou a ficha Quem já viu a ficha Tem dois campos Na ficha Para a gente Registrar informações Um deles É A poção verde Tem lá escrito A poção verde Então Durante o treinamento Energético A gente recebe Muito insights Porque esse treinamento Ele vai ser um pouco especial Então vocês podem Receber muito insights Na hora Então esse insight Talvez seja Pode vir resistência Da mente Por isso que eu usei Essa metáfora Se durante o treinamento Assim Você receber insights E você receber Assim Uma sensação De que Oi Yumi Shine Seja bem vinda O pessoal está me apresentando Eu já estou concentrado Aqui Mas eu sou Leonardo Sou coach energético Estamos trabalhando Com treinamento Aqui Tá certo Depois você dá uma olhadinha Nos links que eu vou passar Para você entender O que está passando Então A poção verde Gente Ela vai ser Essa vontade De esquecer Que a nossa mente Vai criar Na hora da Da psicoenergética Não tem como Te explicar Para vocês O que vai acontecer Nem dizer Se é uma coisa Boa ou ruim Só vocês Experimentando Para ver Como é interessante Você tomar Consciência disso E passar A assumir o controle Da sua mente Na hora que isso acontecer Tá Então Na hora que a gente Vai fazer a psicoenergética Anotem Tudo que for possível Que tiver vindo de ideias Ou durante Ou depois Vocês que escolhem Então Também tem Dá para fazer Sem elas Sim Agora talvez Você fique um pouco perdida Em relação ao que anotar Mas acompanha aqui a live E vai tomando nota Porque aí talvez Você consiga O pessoal Está mandando Os links Para você dar uma olhadinha Sugiro que você Entre no site Antes E depois você volta Aqui Tá certo Hoje ou amanhã Para começar o treinamento Obrigado por ter vindo Obrigado a todo mundo Que está chegando Pela primeira vez Então Quem Esse campinho Que tem Da porção verde Vocês vão anotar Isso daqui Tá certo Todos os ensaios Que tiverem acontecendo Com vocês Durante a psicoenergética Tá certo E aqui nesse campinho Também tem Outro campo Chamado porção verde Isso daqui Vocês vão anotar As reações Físicas Porque o nosso corpo Ele dá dicas Fantásticas Quando a gente Está trabalhando Um programa Psicoenergético Então quando A gente sente Que o programa Psicoenergético Tá funcionando É quando você Começa a ter Alguma reação Você começa a ter Um suor Que normalmente Você não deveria estar Ou você sente Um frio Você começa a sentar Um frio Que você não entende Por que Ou você pode Ficar cansado Sem uma razão Aparente Ou você pode Sentir uma dor No corpo Específica E lá no grupo Amanhã Eu vou passar Uma espécie De uma 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 ficha Para vocês Decodificarem O que está acontecendo Com o corpo De vocês Tá É Para vocês entenderem Aonde mexer No corpo Onde o corpo Reagir Né E assim Nosso corpo É uma máquina Fantástica Cheio de simbologias Entender ele É muito importante Para a gente Começar a dominar O nosso destino Tá certo E isso Vocês vão receber Essas dicas todas Quem está acompanhando Aqui ao vivo Exclusivamente Aqui pelo periscope Tá bom Então amanhã Eu vou enviar Uma tabela Para lá Explicando Quais foram as reações Que você percebeu No seu corpo Durante O scope O scope Tá certo Então é o corpo Então é o corpo Reagindo Isso é muito bacana Acontecer Sinal de que A psicoenergética Está funcionando Então Depois Eu vou falar Eu vou continuar o vídeo Só para falar Do item Inferem E do item Horcruxes Encontradas Tá Vamos voltar Aqui ao nosso vídeo Depois que o professor Dumbledore Ele termina De tomar Toda a poção Ele pede água A Harry Potter Aliás Deixa eu só ver Aqui uma coisa Harry Potter Termina de De dar a poção Para ele E ele pega Horcrux Olha lá Deixa eu ver Ele pega Horcrux Olha lá Tá vendo Então ele conseguiu Tomar toda a poção E pega Horcrux E aí Depois Ele dá a última Última Poção verde Para o professor Dumbledore E O professor Dumbledore Pede água Para ele Água E E o Harry Potter Vai tentar Pegar água Para ele E aí O Harry Potter Não consegue Olha lá Ele pega o medalhão Tá vendo Que era Horcrux E quando ele vai Tentar pegar água Deixa eu adiantar Só um pouquinho Aqui Olha lá Ele não consegue Fazer uma magia Para gerar água Ele vai pegar A água Da caverna E quando ele Pega a água Da caverna Deixa eu ver Se tem aqui O trecho Aqui Quando ele vai Pegar a água Da caverna Teve um amigo Meu que deu Um pulo Da cadeira Na hora Que viu Esse filme Hahahaha 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 Tinha uma armadilha Gente Hahahaha Tinha uma armadilha Escondida Dentro da água Então Nossa mente Essa noite Possivelmente Vocês vão ter Uma noite Cheia de insights Por isso que eu escolhi Fazer essa programação Tarde da noite Tá Então As respostas Que vocês estão querendo Para o objetivo De vocês Possivelmente Vão chegar Só que a nossa mente Ela não gosta muito De ser mexida Então amanhã Possivelmente Você vai acordar assim Meio Meu Deus Esse treinamento O que será que está acontecendo Comigo Isso é muito diferente É a mente De vocês Tentando Criar algum tipo De 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 Dificuldade Por isso que eu comecei Com a resistência Que ela é a parte Mais difícil De todas Hoje é o dia Mais difícil Do treinamento Estou logo dizendo Para quem está chegando Aqui É o dia mais difícil Tá E é o dia mais importante Então A mente Ela tenta criar Situações Tipo Amanhã Meio dia Você recebe uma ligação De alguém Marcando uma festa Para o horário Do 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 Insight Ou Assim O horário Que dá live Aí você Você fala Não Cleide Isso Assim Isso é para você ver Como a sua mente É poderosa E como você vai Usar ela A seu favor A partir de agora E não deixar mais Que ela fique Tomando a rédea Do seu destino Que é um direito Seu Escolher E não mais Do que você aprendeu Sobre o que é certo E o que é errado Por isso que é bom A gente entender Esse conceito aqui Tá bom Então Aí amanhã Você recebe um convite Para uma festa 11 horas da noite Vamos supor Por exemplo Não é que isso vai acontecer Como mágica Mas é que você Interiormente Começa a dar pista Para as pessoas Ray Liant Eu vou tentar Colocar no final Tá certo É porque Dispara resistência A nossa mente Ela não gosta De ser muito mexida Tá Então Aqui no Aqui no campinho Onde tem escrito Infere Que eu usei Esse nome de metáfora Tudo que você Sente Infere Tá Tudo que você Sentir amanhã Tipo De Qualquer Sensação Desconfortável Que faça você Desistir Principalmente Desse treinamento Dos dias Dos dias Que você Reservou Para você Para fazer o treinamento Aqui tranquilo Com a gente Você vai anotar aqui Tá certo Nesse campinho Aqui Infere Tá certo E aqui Você vai anotar Em orcrux encontradas As respostas Entra no grupo Não é na fanpage Não É no grupo Tá Que é o grupo restrito Entra no grupo Entra em arquivos Que aí você encontra lá Os dois arquivos Tá bom Então aí Acontece a cena Do infere Depois Que o Harry Potter Ele vai vencer Os inferes Né E assim Uma espécie Dos monstros Né Que tentam Enfim É a representação Dos nossos medos Interiores Que tentam tirar A gente Da jornada Então aparece Vários inferes Aqui E eles tentam Tirar Harry Potter Do Do objetivo É que tá um pouco Escuro Olha lá E eles tentam Puxar o Harry Potter Pra o fundo Do lago Aí o Harry Potter Resiste Resiste Como todo herói E No final O professor Dumbledore Salva ele Olha lá Ele lança Uma magia Que salva O Harry Potter Tá E aí Ele consegue Então essa chegada Do Dumbledore Na cena É importante Porque representa A confiança Que a gente vai ter Na perfeição Da nossa mente E na capacidade De autocura Que a nossa mente tem Então é importante A gente resistir A os inferes Até o máximo Que for possível Amanhã Por isso que eu Incluí aquela fichinha Porque amanhã Qualquer momento Que vocês tiverem Dificuldade Em relação A alguma resistência Pega a fichinha E faz o exercício E também No final Assim eu vou indicar Uma espécie De um Mais um recurso Para ajudar vocês A segurarem a energia Até o final Tá certo? Porque é uma jornada Realmente Impressionante Rumo ao que a gente Tem de melhor Mas para a gente Chegar nas borboletas Você tem que passar Pelas larvas Ou chegar nas rosas Você tem que Chegar Perto Tem que passar Pelos espinhos A chave Para a gente Conseguir resistir Até o final Que é a grande Sacada Da psicologia Energética Grande revolução Da psicologia Energética São duas chaves De liberação Emocional Que eu vou explicar Quando a gente Fizer o Peniscope Do exercício Tá certo? Então Com essas chaves Vocês vão ver Que em qualquer momento Que chegar a resistência Em vocês Basta vocês Usarem essas chaves Respirar fundo E esperar um pouco Continuar insistindo E que o emocional Responde Porque a nossa essência É a positividade Assim A nossa essência É sempre o lado positivo Então Meu trabalho aqui É dar essa porção Para vocês Oferecer essa porção Para vocês A missão De vocês É resistir A essa porção Até o final Usando as técnicas Que a gente vai aprender E resistir A os inferes Tá certo? Se você não tiver Nenhuma reação Durante o exercício Significa que você É um pouquinho Mais resistente Mais água mole Pedra dura Tanto bate até aqui Levam aí Para não ficar falando Muito sozinho Tanto bate até aqui Tá bom? Então Quem está chegando Aqui De primeira Que não está caindo De periscope Tá caindo De periscope Na jornada Tá? Se quiser fazer O exercício Se quiser arriscar O exercício Hoje Daqui a pouco Às 23h40 Que já vai começar Basta me seguir Porque essa vai ser Restrita para os seguidores Então quem não Me segue aí Tá? Por questão de segurança Eu vou só Fechar um pouco O exercício Para todo mundo Então Durante o programa É muito importante Assim eu já vou Explicar logo Porque você vai ficar Ativo os dias todos Da jornada Eu vou falar Palavras chaves No programa Palavras chaves Tá certo? E vocês vão anotar Essas palavrinhas chaves Nas fichas de vocês Lá no campo Palavras chaves E essa palavra chave Você vai usar No exercício Que você vai fazer amanhã Basta dar uma olhada Na ficha Que ela explica Ela explica Ela explica Detalhadamente Como é que você faz O exercício amanhã Essas palavras chaves São chaves do inconsciente Que vai conseguir acessar Essa nossa história emocional Ligada à resistência Que é o grupo de hoje Tá? E acionar também Todos os grupos emocionais Dos outros dias Que nós vamos trabalhar Vai ajudar a gente A mexer Então Eu vou passar uma espécie De um radar No emocional De vocês Na área da resistência Então cada um pode lembrar De coisas Completamente diferentes Mas todas elas Vão ter a ver Com resistência Por causa dessas chaves emocionais Então Essa live principal Como eu já falei Eu vou só Repetir mais uma vez Pra dar uma frisadinha Pra quem chegou depois Ela vai ficar disponível No site Jornada do Herói Todos os dias Porque ela é uma live básica Você vai precisar ouvir Essas instruções Pra todos os outros dias Vamos começar Vocês estão preparados? Vocês têm certeza Que vocês vieram? Vocês querem ser heróis? Vamos? Vamos lá? Então obrigado Por terem vindo Eu vou Eu vou fechar Essa live aqui Porque ela vai ficar gravada Tá certo? No cat E vou esperar Vocês terminarem De responder aí Vamos Todos empolgados Pra gente começar A trabalhar Essa resistência E eu vou Interrompir agora Já já Eu vou abrir uma live Só pra quem tá Seguindo Tá bom? Fiquem com Deus aí E boa sorte Pra todos os heróis Vamos lá Tchau 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 Tchau